Música Bom, o que eu preciso hoje é isso daqui Podia estar novo esse pneu aqui Mas ó, só está o Kimba da Rabiola O outro ali está um pouquinho gasto, mas está novo Mas eu preciso dessas duas rodas hoje aqui que é importante Então vamos carregar o carro lá Eu acho que o Aron vai me matar depois que ele ver isso aqui Pronto, tudo engordado Vamos cantar aquela música, cheiro de pneu queimado Porque estamos cheirando de pneu queimado aqui Seu dações galerinha do YouTube, eu sou o Portugues Estou começando aqui mais um vídeo para vocês Bom, rapaziada Hoje eu estou saindo aqui novamente da nossa Brackman House Eu ia falar novamente mansão, mas eu pensei um pouquinho Para não falar errado, porque tem muita gente que cobra nos comentários Mas estou saindo para ir buscar agora o carro do Diego lá na oficina Porque eu preciso... Não, na verdade eu estou indo buscar ele lá na empresa do Xande Para levar ele para a oficina Porque eu preciso trocar o óleo E também montar os pneus que estão ali Porque hoje o tempo está aberto Então vai dar merda Eu queria que chovesse, né? Porque daí eu não gastava pneu Aí eu ia ficar feliz E eu ia andar, mano, o tempo todo E não ia gastar pneu Mas está só, né? Fazer o quê? Vamos montar os pneus ali Para a gente ter pneu para poder andar Esse menino aqui mais lindo do mundo Vai me ajudar a ir lá buscar o carro Porque eu vou pegar o carro Vou ir dirigindo até a oficina Ele vai dirigindo esse carro até a oficina para mim também Aí ele vai deixar tudo lá Eu fico lá E aí eu vou para a pista Então, tipo assim, temos agora Basicamente três horas para poder fazer isso Porque... Deixa eu pinçar um bagulho aqui comigo Eu acho que eu... Voltei, 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 voltei Ah não, está aqui, está aqui Eu falei, eu achei que estava dentro de casa Falei, mano, estou esquecendo a GoPro Vou ficar com a GoPro comigo mesmo Tá, recapitulando Então eu vou lá na empresa do Xande Buscar o G O Paulinho vai me ajudar para levar os pneus Eu vou levar na oficina que tem que levar Para ser montados os pneus E para trocar o óleo do carro do Diego Aí depois que isso terminar Eu vou para a pista E eu tenho três horas para poder fazer isso tudo Porque é três horas da tarde que está marcado Para a gente chegar lá e começar a fazer drift Que é o aluguel nosso da pista Mano, vai ser um dia muito louco, velho Tem o carro do Xande para mim andar Que ele falou que ia deixar eu andar no S13 dele No V8 Depois eu tenho que andar no carro do Summer Que ele também vai me deixar andar Então tem uns carrinhos para mim andar hoje E aí, seu otário? Já vem contra a mina aí, né, seu safado? Não, não, irmão Eu sei, eu sei que você está de casinha com a mina do fundo ali, tá? É, você que está saindo, velho É, eu estou indo fazer drift, seu animal É, sabe? O pior é que ele acha que engana alguém, né? Muito bobo, acho que a gente é inocente Por que ele não apresenta logo? Porque é tua, né? Esses caras não têm vergonha na cara, não Vamos ficar zoando logo Tá, mas então vamos para a oficina agora Que tem um longo caminho até chegar na pista Temos três horas para poder resolver isso tudo Na verdade, duas, né? Porque agora vai dar uma hora da tarde Vamos embora Carro de drift não é nada agradável Está um calor dos infernos aqui Estou até com ovo fechado Deixa eu melhorar a situação Agora sim Primeira missão concluída Agora tem que ir para a oficina trocar o óleo E montar os pneus Partiu Rapaziada, eu tive um pequeno problema Eu deixei o carro lá na oficina trocando o óleo E aí eu tive que vir correndo Achar um local onde trocava pneu Porque a máquina que eles tinham para trocar pneu estourou Eu, Paulinho, encontrei o cara aqui E o cara está trocando para nós Então agora eu vou colocar os pneus Voltar lá, ver se o carro já está trocado o óleo E aí ir para a pista E também eu tive outro problema Que o carro parece meio que está esquentando Então eu vou ter que meio que levar a garrafa d'água Aí esquentou, jogou água Aí vamos embora Tivemos um probleminha de esquentar o carro Então eu estou levando água Eu espero que isso aqui não caia dentro do carro Senão o Diego vai me matar Ah, está travado aqui Está suave Bom, tudo dentro do carro O pneu está aqui atrás O pneuzinho está aqui atrás já Tudo montado Agora eu me despeço de você Valeu, Paulinho Já te ocupei por mais Durante o dia Está de boa Boa sorte lá, hein Bom, vou precisar Porque hoje, rapaz do céu Que correria para fazer o carro funcionar para ir Agora eu espero Que as ventoinhas do carro liguem E eu vá tranquilo Vamos embora É, rapaziada Acabei de chegar aqui na pista E, ó Tem que trocar a ventoinha Eu parei uma vez Para jogar água no radiador Para esfriar E agora a gente está tentando trocar A ventoinha que já está aqui no carro Para ver se ele para de esquentar E eu consigo andar Eu dei uma volta, tá Já vou avisar que eu dei uma volta Para ver se estava esquentando Aí esquentou, eu parei E vamos embora Vamos ver se eu troco E funciona o carro Bom, rapaziada A ventoinha trocada Agora eu vou dar uma volta Vou treinar E vou chamar alguém para ir comigo Para ver se me dá uns toquezinhos Porque, mano Faz muito tempo que eu não ando Então é basicamente Como se eu estivesse aprendendo tudo de novo Está preparado para andar comigo? Nossa senhora Vamos Bora Preciso de alguém para dar uns toquezinhos Para mim de boa Eu achei que ia bater no muro Você que tem que bater no muro, né? Está louco? Você está aqui Pista aberta Não está tocando no muro, ué? Não vou, não vou Estou mega, mega cansado Eu acho que é porque eu não comi, né? Faz mal Tem que comer alguma coisa Estou passando meio que mal Mas Chegou uma pessoa que eu convidei Que eu tinha convidado ela Para vir fazer drift comigo E eu quero ver a reação dele Fazendo drift Quero pegar a carinha dele no carro Ele acha que vai cagar de medo Como eu falei Não, andei muitas vezes Quebrei o carro Tive muito azar Mas o importante é estar andando Treinando E melhorando Vamos ver Se a gente melhora cada vez mais Estou pegando o carro original Para fazer drift Que é muito bom Vai fazer eu aprender muito Então Vou treinar mais Mais, mais E logo, logo Eu estou pro, mano Rapaz Você está bem, viu? Você está com uma cara De que não está alimentado Não estou Não comi ainda O gatinho está até desnutrido Rapaz Vamos lá para você ver Vamos lá, vamos lá Pô, mano Me enfiei aqui nessas vans Aqui do lado Eu acho que eu entrei Em propriedade restrita Que nem era para ter entrado O cara me olhou Mó feio ali, mano Aqui é uma pista de cross É, mano Peguei e falei assim Onde que é para entrar no drift ali? É do outro lado Uma cara mó mala É, o cara ali é meio chato Uma vez ele brigou comigo Você? Aham Porque eu estava tirando foto Em cima da moto Ele achou que eu ia pilotar Vai, vamos embora Nem te mostrei o carro Que eu estou usando, né? Nem quero Então vai lá do lado dele Pode ir para cá Aqui para o fundo Para a direita Esse aqui? Não, não É aquele ali, o preto É esse carro aqui? Você está andando? Deixa eu ficar mais uns 5 minutinhos Aqui no ar Você está até passando mal Passando mal Não tem água aqui? Não sei se tem água Não, eu tomei água Eu tomei cobre Eu tomei tudo Não Estou tranquilo aqui Vamos ficar aqui E aí? Que pariu Doido, né? Mano, eu não sei se eu fico mais impressionado com o cara fazendo esses drifts Ou o cara que está controlando o drone, mano Porque o cara manda muito Ali, olha Está ali no canto Cadê? Ali, olha Monstro? Ele vai pertinho Você ainda não viu o melhor O melhor é o melhor O melhor está aqui do lado, certeza Olha aí, olha Doido, né? Não Ai Vocês amam fazer isso aí? Não, eu estou tentando ainda Vamos embora? Não Vamos embora, vamos para casa Não, vamos para o carro, olha Está vindo chuva Eu não vou gastar pneu Ah, na chuva não rodo Não vou nem fudir Vamos embora então, vai Vou pegar um capacete para você Vai, para você ir comigo Vai, vamos Até amanhã Tchau 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 Ó, prestou para nós, valeu Valeu, valeu Suas opiniões sobre o Aruan agora? Mano, ele vai se cagar todo Ele está falando que você vai se cagar todo Sim Vamos embora Vamos embora que eu falo Vamos embora para casa Não, aqui Já está tremendo Já está tremendo O bagulho é tão louco Que eu preciso botar capacete Eu já sei que eu Não é, é questão da pista É, eu tenho perigo de vida já aqui nessa bosta Estou até vendo isso Mano, você vê que o bagulho está errado Quando já tem do nada Um espetáculo de carro Não, isso daqui é seguro Qualquer coisa você pega Isso daqui vai comigo Caramba, está mó quente essa bosta Dá pressão Pariu, mano Só para você saber Isso daqui não abre por dentro não, viu Qualquer coisa você dá um grito Ah, coloca o cinto aí Ah, meu cacete Que pariu, mano Onde que eu seguro aqui? Parado? Vai devagar, mano Mano, o vidro aqui não está subindo não Ele não desce nem sobe Ah, pai Que pariu Você nunca chamou o Edu, né? O Edu não vai? O que eu tenho que ir? O Edu pedroso Que pariu, mó cheiro de macho aqui nessa caçamba Portuga do céu, está me dando ataque Por quê? Eu quero descer Relaxa Está tudo sob controle Não vai acontecer nada Você vai sentir uma emoção que você nunca sentiu na sua vida É Ó, se você perder Se você botar aqui pra gente pra baixo, mano É mais de 10 milhões de inscritos, mano Por quê? Você tem 7, eu tenho 5 Portuga, portuga Portuga, pelo amor de Deus 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 Filho da desgraça do cara Vai devagar, vai devagar Vai devagar Vai devagar Filho da... Que desgraça é essa, pô? Fora! Fora! Fora, porra! Fora, porra! Fora, porra! Ei, errou, errou Vamos pra fora, vamos pra fora Fora, porra, porra, porra! Fora! Fora! Tá mais calmo agora? Mano, o bagulho... Não, o bagulho é... Mano, parece toda hora que vai tombar o carro, mano Não vai Mas vai! Não vai! Vai? Não vai tombar, você viu, não aconteceu nada Meu Deus do céu, que medo do caralho Só rodamos, só Como você sabe a hora de ir? Porque os caras saíram lá, ó Ai, Deus! Pariu! Devagarzinho, vem devagarzinho pra você Vem devagarzinho pra você Aaaaaaah! Acerte essa p***! Cê não sabe fazer essa p***! Não vou mais com você! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Ai, pariu! Cê vai bater na gente! Vai bater, vai bater! Cê ziora! Vai, 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 vai! Aaaaaaah! Vamos, vamos, vamos! E aí, foi melhor agora? Não, foi horrível, vambora! Não quer? Mais uma só! Mais um, seu c***! Tá tremendo! Mais um! Boa, nem p***! Cê conseguiu ver ele dentro do carro? Mais ou menos! Eu vi essa lambreta aqui, mano! Eu vi esse bagulho na minha bunda! Mas a última volta aqui foi boa! Fui! Peguei! Essa última curva aqui peguei bem pertinho, cê vai ver! Pelo menos um eu mandei bem! Vou andar mais! Pode ir lá! Eu filma! Vai que vai, irmão! Vambora! Quebra tudo! Vai lá! Pode ir, pode ir! Tchau! Vai que vai! Vou melhorar no dia, ó! Comida! Rapaziada! Começou a chover aqui e a pista tá encharcada! Tá impossível fazer drift! Eu sei que fica mais fácil, fica mais liso! Mas com esse carro aqui eu só tô rodando! Não tô conseguindo fazer de jeito nenhum! Teve gente que conseguiu fazer, mas eu acho que não é pra mim isso ainda não! Tem que aprender mais! Mas ó, tá aí o carro! Deu pra brincar hoje, deu pra andar! Eu acho que dessa vez foi um dos eventos que eu mais aproveitei, porque eu não gastei pneu! E andei bastante! Isso foi a melhor coisa de hoje! Andei pra caramba! Andei bastante volta! Fiz aqui o meninão passar cagaço! Agora eu vou comer porque eu tô morrendo de fome e não comi nada hoje! Nada! Voltei aqui pra casa! Tô num outro dia porque eu cheguei muito mais muito cansado e capotei! Tomei um banhozão, mano! Capotei aqui e desmaiei porque, rapaz, andei pra caramba! Eu andei desde as 4 horas da tarde até a hora que começou a chover que foi 7 horas! Andei sem parar, sem parar, sem parar! Andei, andei, treinei, treinei, treinei! E tô muito feliz por esse tempo que eu tive de aprendizagem! Foi um tempo que eu tirei mesmo pra treinar, que fazia muito tempo que eu não andava, que eu não treinava nada! Então, tô feliz por poder voltar a treinar! Depois de 8 meses sem fazer nada de drift, assim, em um carro, aquela ali foi a primeira vez que eu voltei a andar! Então, tô muito feliz pra voltar e começar a treinar! Então, mano, quero terminar logo o meu carro o máximo que eu puder! Tô comprando todas as peças que faltam, comprando tudo certinho! Terminar ele e treinar mais ainda, mais ainda, pra ficar bom, mano! Porque preciso muito de treino! Se você não anda, se você não treina, você não fica bom em nada! Então, é isso que eu sempre digo! Tem que treinar, 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 treinar e treinar! Mas tô felizão! Foi um dia aí que eu errei bastante, mas era um carro diferente, era outro tipo de carro, não tava acostumado! Tive que pegar a manha, comecei a pegar a manha, comecei a ter novas coisas na minha cabeça pra fazer drift! Então, mano, foi muito, mas muito bom isso aí, velho! Eu tava acostumado a fazer de um jeito e eu achei que daquele jeito ia dar pra fazer! E eu cheguei lá e tenho que mudar tudo que eu sabia pra conseguir fazer com aquele carro! Tipo, lançar o carro de forma diferente, controlar o carro de forma diferente! Então, mano, foi um dia mesmo de aprendizagem! Eu gostei muito de ter, tipo, hoje apanhado lá, ter ficado difícil de fazer e depois no final conseguir fazer! Então, eu fiquei realmente muito feliz por isso! E também cheguei em casa e, ó, sumiu a minha estante da minha Zaccheon Fígado! O Edu levou embora, né? Deixou tudo no chão! Mas é isso, rapaziada! Se vocês curtiram o vídeo aí, já sabem, deixa aquele like pesado! Não se esqueça de se inscrever no canal também, que é muito importante! Quero ver como ficou a reação do Aruan lá, andando comigo! Deve ter sido muito engraçado, mano! Eu só ouvi os gritos dele e eu dei muita, mas muita risada, velho! Muita risada! Eu quero ver como que ficou isso aí, que deve ter sido muito engraçado! Bom, mas é isso! Agora eu vou deixando vocês, vou indo nessa! Um forte abraço, falou e fui!